E tá mandando esse olho porque Não vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Se quer por meu namoro em risco Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vaceou, não vingou nosso amor Agora tá pensando Que eu só dizer bem cá que eu vou Fortaleza, senhor! Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem bem Igual ela só uma Igual você tem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem bem Igual ela só uma Igual você tem Se quer ver eu trair meu bem Igual ela só uma Igual você Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem bem Igual ela só uma Igual você Nada mesmo, um abraço Gomes Cusuelito Meu irmãozinho Cusuelito E aí, Gera? E tá mandando esse olho Porque, Miguel Tu vê que eu tenho compromisso Meu status tá valendo o quê? Se quer por meu namoro Bora, Major! Já teve sua oportunidade Não aproveitou Vacilou, não vingou Se quer por meu namoro Agora tá pensado Que é só dizer Vem cá que eu vou Valorim! Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem bem Igual Igual você tem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem bem Ó, vamos gravar o vídeo assim, ó Fortaleza Põe a mão pra cima Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem bem Igual ela só uma Igual você tem Se quer ver eu trair meu bem Nanani nem bem Igual ela só uma Igual você tem Raida, continuamos por aqui no Camarote Diamante E olha só quem encontrei Essa coisa linda que já é minha conhecida, né? De trabalho Mari Mari, é a sua primeira vez aqui no Garota VIP? Não mesmo, eu adoro garota Todo ano que tem Eu estou aqui prestigiando Wesley Safadão Que é maravilhoso, né? Com certeza, gente A Mari é uma ótima modelo Fora isso, Mari Você trabalha com outras coisas também Trabalho sim com a parte de fisioterapia Estética Dermatofuncional E também como você mesmo disse A parte de modelo E tudo mais Com o Instagram E eu quero que vocês me sigam lá, tá? Arroba Mariana Dual Tá vendo aí, né gente? Não é brincadeira não Mari, qual a atração que você mais gostou até agora? Olha, todas as atrações são muito boas Mas a mais esperada, com certeza O Wesley Safadão E eu vou ficar aqui até de manhã Então é isso, gente Muito conteúdo bom vem por aí, né Mari? É com você, Raida Ela queima o arroz Quebra copo na pia Eu vou passar no sofá Mas tudo em dia A culpa ainda ganha Ela morra demais Mancha as minhas camisas Dá até mesmo Quando ela tá Aqueles dias E é isso que eu falo pros outros Mas você sabe que o esquema é o fim Só faço isso pra mal Do não querer crescer o outro Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é vergonha De perder o amor É pavor É pavor Tá doido que eu vou Fazer propaganda de você Isso não é vergonha De perder o amor É pavor E a minha cruz do mesmo Pronto e acabou Oh, 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 oh E aí Só faço isso pra malandro não querer crescer no olho Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é verdade se perder o amor É pra amor, é pra amor Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Isso não é verdade se perder o amor É pra amor E a minha coisa desceu e acabou Foi pra você, você sempre faz uma homenagem ao seu irmão Cristiano E como é que tem sido pra você poder dar continuidade a esse trabalho que ele também fez com muito talento? Eu não acredito que seja uma continuidade Eu acho que o meu trabalho é um trabalho que eu sempre sonhei pra mim mesmo, não é uma continuidade É um trabalho que eu já fazia quando ele era vivo também Fazia paralelamente um trabalho, eu já tinha duplo, enfim Mas é muito legal poder cantar e fazer algumas homenagens pra ele durante o show Prometi pra mim mesmo que eu nunca deixaria as pessoas esquecerem quem foi o Cristiano E todas as oportunidades que eu tenho de pelo menos cantar um ou duas músicas nos meus shows Pra que as pessoas sintam isso mesmo, essa homenagem Eu sempre canto, então é incrível E eu tenho certeza que a história do Cristiano foi construída com muito carinho E as pessoas curtem demais As pessoas carregam com elas toda essa história que ele escreveu E vão carregar pra sempre O que você tá preparando pro futuro? Então, agora a gente vai lançar uma música nova Quer dizer, a música a gente já lançou Mas agora a gente vai trabalhar, que é espaçosa demais Uma música desse DVD, Felipe, é hoje por inteiro Quando você chegou Já tinha muita gente por lá A vida dando um trabalhão pra organizar O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um dengue, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo, não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá num cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça E ai, espaçosa demais O coração tava cheio, cheio, cheio Não tinha espaço pra eu me apaixonar Foi só você me dar um beijo, um dengue, um cheiro Pra chegar de vez e bagunçar Não aperta o povo, não Tem mais gente no meu coração Mamãe tá num cantinho, papai apertadinho Tem amigo indo para lá no pulmão Tem como ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Tem como não ser assim tão perfeita Já tomou meu coração e tá subindo pra cabeça Tem como eu ser um pouco menos linda Tem como eu ser o dono da minha vida Depois dessa música, já tem um novo projeto que a gente tá preparando Já tô preparando o repertório pra esse novo projeto, músicas inéditas Logo, logo, no segundo trimestre vai ter muita coisa legal por aí Quem quiser levar você pra qualquer evento, faz como Entre em contato com a rede social Eu acho que eu lembro o número É 62-99-00-7272 Vai falar com o Luiz Henrique E bora fazer muito show aí Bacana Manda o Instagram pra galera Instagram é Felipe Araújo Cantor, gente Arroba o Felipe Araújo Cantor Me segue lá que vocês vão me ajudar demais Valeu, tamo junto, obrigado pelo carinho Parabéns, Fera, sucesso Que Deus continue te abençoando Deus te abençoe Valeu, galera do MASH Um beijo pra vocês Tamo junto, não saiba aí Tem muito mais pra vocês Você tem um emprego pra mim Olha aí Qualquer coisa aqui Que me mantenha perto de você Posso fazer Cafumé no cabelo Vigio o seu sono Até prova o seu beijo Talvez a barba vai arranhar Eu posso ser escravo e pegar Não precisa pagar Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Posso ser a covaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim Me prenda meu abraço e não saia Acenda esse beijo em mim Acenda esse beijo de covaia Me prenda meu abraço e não saia Acenda esse beijo de covaia Pega sua toalha Pra quando você sair do banho Pra quando você sair do banho Posso ser a covaia Pra quando você fizer seus planos E quando for beijar alguém Desça esse beijo em mim Antes de amar meu bem Desça esse amor em mim Desça esse beijo de covaia